As empresas do comércio eletrônico, Shopee e Mercado Livre anunciaram hoje a adesão ao programa Remessa Conforme, que isenta do imposto de importação compras de até 50 dólares. Isso mesmo, elas se somam a outras gigantes do setor que já tiveram o seu processo de adesão certificado pelo programa. E quem tem mais informações pra gente é o repórter Pablo Mundim, que volta lá do Palácio do Planalto ao vivo. Pablo, então mais duas empresas aí de grande participação no comércio eletrônico que se somam à lista das que aderiram ao programa. Exatamente, Roberto. Boa noite pra vocês novamente. A autorização da Receita Federal pra adesão dessas empresas estrangeiras foi publicada hoje no Diário Oficial da União e amplia o número de gigantes do e-commerce no programa Remessa Conforme do Governo Federal. Na prática, o programa altera o modelo de taxação de compras online em lojas estrangeiras, ou seja, o governo federal deixa de cobrar o imposto de importação para compras de até 50 dólares. Em contrapartida, as empresas devem aderir ao programa voluntariamente e recolherem os tributos estaduais, que é a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, estipulado em 17%. Segundo a Receita Federal, ao aderir ao programa, as empresas terão entrada facilitada no país, menos burocrática e onerosa. Também há expectativa de maior agilidade nas remessas e entregas, já que as encomendas poderão seguir diretamente para os consumidores. A medida também vai desafogar o processo aduaneiro. Dados da Receita apontam que, de janeiro a junho deste ano, as remessas enviadas ao país totalizaram cerca de 123 milhões de volumes. Desse total, cerca de 83 milhões chegaram ao país através de operadores de transporte que prestam serviços às empresas, já certificadas. Vale destacar que a isenção do imposto de importação é apenas para compras até 50 dólares. Portanto, compras internacionais acima desse valor seguem com as taxas convencionais. Eu volto com vocês. Obrigada por mais essas informações. Pablo, uma boa noite para você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.